Música Estamos de volta com o programa da comunidade Agora vou trazer aquela dica pra você que quer presentear sua mãe com um super prêmio Olha só, no mês das mães, o Avancar e seus parceiros vão presentear você, mamãe São mais de 50 prêmios Entre eles, 5 fogões, 5 geladeiras e 5 valsas de mil reais, entre outros prêmios Mas então, hein? Pra participar é muito fácil Faça uma compra com o seu cartão Avancar a partir de 100 reais Faça uma dedicatória e aí você vai fazer uma compra com o seu cartão Avancar Envie com o número do seu cartão pro WhatsApp 999774644 Pronto, você já tá participando O sorteio vai ser no dia 12 de maio às 9 da manhã aqui na Rádio Nativa E a entrega dos prêmios aqui no programa Agora Se você ainda não possui o cartão Avancar, corra, solicite o seu e participe desse show de prêmios Avancar, com o Avancar você só tem a ganhar É, é, com o Avancar você só tem a ganhar Gente, olha só, são 11 horas e 41 minutos Vamos trazer informações de homenagem Autoridades civis e militares foram homenageadas Na solenidade que comemorou os 180 anos da Polícia Militar do Amazonas Entre os homenageados, o empresário Otávio Ramã, presidente do grupo Ramã Neves de Comunicação Patrão, nosso chefe 11h41, vamos acompanhar a reportagem aqui na tela A solenidade foi debaixo de chuva mesmo, que não deu trégua Na ocasião, o governador do Amazonas, José Melo, anunciou promoções em algumas categorias Entre elas, as Polícias Civil e Militar Em junho, nós assinaremos os atos das promoções, já começando a vigir neste mês E também a questão do rescalonamento da Polícia Civil Que é também um compromisso que tínhamos aí para resolver E também com a Universidade Estadual do Amazonas e também a Procuradoria Geral do Estado Coletes à prova de balas e 40 viaturas policiais também foram entregues A meta é reforçar a segurança em várias zonas de Manaus Inicialmente, essas 40 são 20 para a zona norte, 10 para a zona leste, 5 para a zona sul e 5 para centro-sul Medalhas foram entregues a militares e civis O presidente do grupo Ramã Neves de Comunicação, o empresário Otávio Ramã Foi um dos agraciados com a medalha Tiradentes A mais alta honraria concedida pela Polícia Militar do Amazonas A quem tem trabalhos de destaque e ajudam no desenvolvimento do Estado e do país Esse trabalho não é meu, é trabalho de vocês, colaboradores Que me deu esse privilégio de receber essa homenagem hoje Eu entrego essa medalha a todos os colaboradores do grupo Ramã Neves de Comunicação Chegou pra gente a medalha, viu só? 11 horas e 43 minutos, parabéns à Polícia Militar Parabéns ao chefe também, que foi homenageado com justiça E principalmente aí eu quero deixar aqui um abraço enorme para os familiares dos policiais militares Por um simples motivo, eles é que ficam em casa rezando Para que maridos voltem para casa sãos e salvos Para que filhos retornem para o lar, retornem para os seus pais Para que essas pessoas maravilhosas que estão na rua todos os dias Eu falei isso hoje cedo com o Bob Falei isso hoje cedo lá na Rádio Nativa Essas pessoas que, enquanto a gente está correndo Há léguas das pessoas ruins, das pessoas que estão no mal, né? Das pessoas que estão querendo fazer o mal Eles vão ao encontro delas Vão lá para poder coibir a criminalidade Fazer com que a cidade seja uma cidade muito mais segura Então esse é o momento que eu quero parabenizar mais uma vez Todos os policiais militares que trabalham todos os dias Para fazer com que a nossa cidade seja mais segura 11 horas e 44 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade É dica agora, né, diretor? E diz aí que ninguém me deu aqui o comando Ah, sim, vamos lá Porque tu falou assim, Carlinha Eu pensei que era para ir Solta essa sirene, Ricardinho Solta essa sirene Que na noite dessa terça-feira um estudante universitário foi morto Durante uma tentativa de assalto Infelizmente, a gente traz mais um caso de tentativa de assalto Ele foi correr E o cara do mal, que é esse, que é o mal, né? Que eu acabei de falar aqui Acabou atirando contra ele e ele morreu O caso foi no Jorge Teixeira E quem traz os detalhes para a gente é o Gisélio Paiva Gisélio Isso mesmo, Marcelas Mar Mais um estudante assassinado aqui na capital Desta vez foi aqui no Jorge Teixeira 1 Na zona leste de Manaus O crime ocorreu no início da noite de ontem Era por volta das 6h15 da noite Quando o estudante Adriano Carlos da Silva Subia esta rua aqui A rua Jacarandá Neste ponto aqui, ele foi abordado por dois homens Que estavam em um carro modelo Saveiro E que anunciaram um assalto O estudante, Marcelas Mar Como todo universitário Estava com a bolsa dele Com o material escolar E os assaltantes exigiram o celular da vítima O Adriano falou que não tinha celular Porém, deu a bolsa dele e pediu apenas uma coisa Pediu a apostila O material escolar dele Que mesmo assim Os assaltantes se negaram E pensaram que a vítima ia reagir E efetuaram um disparo O tiro atingiu a barriga do Adriano E depois disso, ele ainda forte Desceu aqui a rua Em direção à casa dele Ainda chegou até este portão E adentrou a residência dele Onde pediu socorro dos familiares Ele foi correndo Ele foi só com a mão aqui correndo Que a gente pediu falar Só chegou lá se jogando Todos sanguentados só Pedindo socorro Pedindo socorro Dizendo que ia morrer Depois que ele conseguiu chegar em casa Os moradores aqui mesmo, né Pegaram ele e colocaram dentro de um carro particular E ainda levaram para o hospital Fui ver o que foi O que tinha acontecido Era aí que estava jogado no chão Já agonizando A gente não passou pela cabeça Ligar para o SAMU Pegaram logo o carro E colocaram ele dentro Tentando levar Ainda foi com vida ainda Mas aconteceu Depois disso Os criminosos subiram a ladeira Neste sentido aqui Do Jorge Teixeira Eles seguiram Segundo os moradores Para essa direção aqui Só que neste ponto aqui Tem câmeras de segurança Possivelmente pegaram as imagens E a polícia pode usar Essas imagens Para tentar identificar os suspeitos O velório do Adriano Ocorre a poucos metros da casa dele Nesta rua aqui também Do Jorge Teixeira 1 Na zona leste de Manaus Hoje bem mais cedo Familiares e amigos Revoltados Principalmente com a situação da insegurança Porque segundo eles São frequentes As situações de assaltos Durante dia e noite Aqui na área do Jorge Teixeira Vamos falar com o líder comunitário Edivan Alves Que reclama principalmente Da questão do policiamento Aqui na área É frequente o policiamento Como é que foi ontem Depois que o Adriano Foi baleado A notícia que eu recebi Via telefone Da irmã da vítima De total tristeza Abdias Trindade Que é o pai Do vitimado Um líder comunitário nato Que luta muito Para trazer melhoria Para a nossa comunidade Como a gente também Trabalha no social Para mim é motivo de tristeza Quando eu vejo Uma entidade Com uma polícia Sucateada Quebrada Acabada Polícia Segurança pública No estado do Amazonas Não existe Ontem Eu estive na 14ª CICOM À noite Para registrar um BO E não tinha delegado Para assinar esse documento Isso é revoltante Para a gente Que representa a comunidade Senhor secretário de segurança A 14ª CICOM Senhor secretário Tinha uma viatura Uma viatura Na 14ª CICOM É culpa Do comandante Da área Não Não é culpa dele Não tem pessoal Não tem pessoal humana Não tem logística A verdade é essa Hoje Jorge Teixeira Está chorando A vítima Do assalto Que levou a óbito Um filho De um grande amigo meu E grande amigo Da comunidade 22 anos de idade Indo para a faculdade Estudar Muito obrigado Senhor Edivan Essa é a revolta Dos moradores Aqui do Jorge Teixeira Márcia E é uma situação Que depois que o Adriano Foi socorrido Ele ainda deu entrada No hospital E pronto-socorro Platão Araújo Mas infelizmente Não resistiu O velório dele O velório dele ocorre Aqui nesta igreja evangélica Bem próximo à casa dele Esta é a foto dele Do Adriano Era um estudante De 22 anos E estava a caminho Da universidade Estudava Em uma universidade particular Aqui da capital Fazia pedagogia E teve a vida aí tirada E teve um sonho Interrompido De forma aí tão brutal Durante um assalto Um latrocínio Um roubo Seguido de morte Que deve ser investigado Pela polícia civil E o que a família Os amigos Pedem É realmente isso Justiça Eu volto com você Ao estúdio Os amigos Obrigada Juscelia Os amigos A família E nós da sociedade Também pedimos justiça A gente sabe Que a polícia militar Trabalha A polícia militar Se esforça Mas Quem escolhe fazer o mal É aquele que está Com a arma na mão Atirando nos outros No meio da rua Infelizmente Quem está fazendo o mal E quem está matando as pessoas É o indivíduo Que escolheu ser assaltante Que escolheu ser ladrão Né Que podia ter se esforçado Um pouquinho mais Para poder estudar Para poder ter uma vida melhor E está ali Cometendo crime Porque eu acabei de falar isso Na visita lá da Vidal Pessoa Porque não teve Uma educação Ou teve Não soube assimilar E tem agora Uma mãe em casa chorando Pedido para o filho sair da bandidagem Essa é que é a realidade Quem matou o estudante Não foi a polícia Foi um bandido Que escolheu Fazer coisa errada da vida E agora ou tem uma mãe Lamentando e chorando E rezando Para poder o filho se acertar E ser uma pessoa melhor Ou tem uma mãe se culpando Porque não exigiu mais A educação do menino Não botou o menino para estudar Não botou o menino para fazer coisa certa E agora o menino está achando Que pode roubar na rua Para poder se sustentar Né Óbvio Que eu não estou falando De todo mundo Estou falando de quem está cometendo o crime Eu estou falando da mãe Que tem a culpa A mãe que está com a consciência tranquila Porque fez tudo Não vai vestir carapuça nenhuma Eu estou falando para aquela mãe Eu estou falando para a mãe Que em vez de educar o filho Estava fumando Usando droga Fumando não né Usando droga Para aquela mãe Que estava no bar A noite toda Enquanto o filho estava em casa sozinho Porque nós já trouxemos várias vezes Notícias aqui De mulher que estava bebendo A noite toda Que estava criança de 6 anos Cuidando do menino de 3 Dois filhos É dessa mãe que eu estou falando Dessa mulher Que eu estou falando Porque como diz meu pai Tem mulher que nasceu para ser mãe Tem mulher que nasceu para parir E pode depois vir Com o whatsapp Reclamar de mim aí Porque eu estou dizendo que é verdade Nós trouxemos já aqui um caso De uma criança de 6 anos de idade Que estava cuidando do irmãozinho De 3 anos E a mãe estava a noite toda Lá na festa Foi presa Foi o conceito tutelar Foi lá e mandou a polícia levar Abandono de incapaz É dessa que eu estou falando Estou falando da mãe que está Se esforçando Que acorda de manhã Faz a comida Sai para trabalhar Deixa o filho com um vizinho De confiança Com uma vizinha de confiança Porque não tem como pagar a babá Que está ali na luta Leve para a escola Vai na mão Pega sol Pega chuva Não é dessa não Essa aí é mãe Essa aí está criando Um adulto útil Um adulto decente Só isso 11h52 E principalmente A mãe vai fazer o que quiser da vida Vai fazer todo o esforço do mundo Todo mundo tem o livre-arbítrio Para fazer o bem E para fazer o mal Se você apesar de todo o esforço Se o filho escolher o mal A culpa não é sua Fique de consciência tranquila E reze por ele É por isso que eu digo Tem muita mãe Que está rezando Para o filho sair da bandidagem E tem mãe Que está se culpando 11h52 Vamos lá Vem cá carinha Vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Que eu vou falar com a Raquel Agora aqui Raqueã Ah eu te chamei de Raquel É Raqueã É Quem está em casa agora Raqueã A minha filha Stephanie A Débora Minha filha também Caçula Não E a Ana Paula Vamos mandar um beijo Peixinho Coração explode Para todas elas Bora Bora né Deixa que eu estou aqui Vai Deixa eu segurar para você Então vamos lá Vamos fazer todo mundo junto aqui Isso Ela chega Ela se prepara aqui Diz aí Diz aí Diz aí que elas não ouviram Vai Beijo para todas elas Beijo para todas Beijo para todas Vai falando aí com elas Enquanto eu faço aqui Vai Conversei com elas Vamos lá Agradeço a minha filha Stephanie Foi ela que ligou ontem Sei Que mais Vai agradecendo aí Que eu estou procurando Né Toda gente que está aqui Estou procurando Vamos lá Para me presentear Foi o presente dela Do dia das mães Para mim É reverso ou Carol Que tu ganhou ontem Pois é Estou aguardando ainda Lá vem a Guinde Culpa do estagiário Culpa sempre é do estagiário Sim vai Ela ligou para você ganhar Sim Ela ligou Ela passou a manhã inteira Durante o programa Tentando até que ela conseguiu Falou com o Ander Sim Falou com ele Aí eu fui premiada E aí ela falou Mãe Esse é o seu presente Do dia das mães A garota esperta A garota esperta Vai fazer o que Lá na Carol 25 Eu te perguntei Você tem o cabelo lindo Cacheado É o cabelo dos meus sonhos Eu perguntei se ela queria ficar loura Porque a Carol Beauty Center A Carol Nascimento Que é a dona da Carol Beauty Center Ela é especialista em louro Ela é uma loura linda Que ela vai te atender Super educada Pessoa maravilhosa Carol Nascimento E é por isso que eu te perguntei Mas realmente Teu cabelo é lindo Não precisa fazer muita coisa não Vai fazer o que? Já pensou? Eu tava pensando em alisar Mas aí eu tô Pega Dá um look na minha cara aqui Ela quer alisar Ela alisa, Ricardinho Não Vamos lá Vamos lá fazer uma enquete Raqueana, né? Raquean 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 Ela tem que alisar o cabelo Raquean Tá linda de cabelo enrolado Se vira, Ricardinho Sim Está Não Vamos fazer um corte bem legal Conversa com a Carol Faz um corte Deixa assim uma mecha assim Caindo no rosto Assim Um repicadinho na frente Pra Pra valorizar os teus cachos Eles são lindos Não precisa fazer nada não Só melhora lá na Carol Tá bom? Tá bem Então tá aqui Tá entregue Carol Beauty Center A pessoa se metendo já Tá? Mas tu que decidi Tá? Tu que decidi Obrigada, viu? Obrigada Um grande beijo pra todo mundo Deus abençoe você e toda a sua família Olha só, gente 11 horas e 50 minutos A gente vai pro intervalo Fica aqui comigo, tá? Que eu vou pro intervalo ali Só por mim Vou dizer pra você que tem do outro lado Daqui a pouco a gente vai trazer 400 quilos de drogas São apreendidos Vai virar cinza Tudo isso aí vai virar cinza É já já Depois do intervalo Não sai daí não Tchau E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL